Estamos trabalhando duro para fazer esses vídeos. Inscreva-se em nosso canal e curta o vídeo. Assista ao vídeo e divirta-se. Obrigado. Obrigado pelo seu apoio. Estamos ansiosos para o seu feedback. Obrigado. Ira fica com muita raiva e começa a agir como uma autoridade na mansão. Oron está muito surpreso com esta situação. Ira não é nada disso. Ao começar a viver em harmonia com todos, Ira agora se transforma em uma pessoa muito raivosa. Ele vai até a cozinha e dá ordens a todos. Porque Ira dá essas ordens. Qual é o motivo dessa mudança em Ira? Não há horário de trabalho, Ira diz uma voz. Ele diz que você usa a permissão de acordo com sua mente e vive de acordo com ela. Ira não é mais funcionária da mansão. Ela é a esposa do dono da mansão. Ira perceba isso. Assim como Oron é o dono desta mansão, Ira também o tem como esposa e a consciência disso ocorre. Ira vai para a cozinha. Sevequete diz, preciso falar com você sobre uma coisa, acrescenta. Sobre o que Ira vai falar? Quem é Sevequete? De costas, Oron olha surpreso para Ira. Oron também fica surpreso? O que acontecerá nos próximos capítulos? Oron e Ira serão os mesmos de antes? Se você está ansioso pelos outros episódios, não esqueça de curtir e seguir todos na mansão. Oron e Ira te amam muito.